Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Hoje a gente vai fazer um programa praticamente temático de Disney. A gente vai falar sobre Invasão Secreta, a mais recente série da Marvel que terminou essa semana. Invasão é tão secreta que ninguém sabe quando começou a série. Não sei, sabe? Faltou tudo ali. E depois a gente vai falar de Mansão Mal-Assombrada, um filme que estreia, chega quinta-feira ao cinema. No primeiro bloco a gente vai falar sobre Invasão Secreta, é a série do Nick Fury, né? Que tem como protagonista o Nick Fury, vivido pelo Samuel L. Jackson. Tem um elenco considerável até, né? E é um pouco a linha das últimas séries do Disney+, na verdade. Eu acho que o Bob Iger voltou justamente pra dar uma linha de corte, acho que já podia ter cortado essa. Fica que se tivesse sido um filme de duas horas e pedrinhas na Disney+, como foi aquele do Lobisomem, né? Eu acho que teria funcionado melhor. E ela é uma saga bem, assim, bem legal da Marvel. Eles poderiam ter feito muita coisa, dava pra fazer muita coisa. Eu senti que a história até queria ir pra algum lugar e acabou indo pra lugar nenhum, assim, sabe? O segundo episódio eu achei interessante também, mas aí depois... Não sei, sabe? Faltou tudo ali. Nada acontecia, tudo era meio óbvio. Feitos especiais ruins, 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 assim. E pra uma série de espionagem, a pior coisa é ser previsível, né? Foi uma sucessão de desperdícios que a Disney fez com essa série, assim. E nada contra a questão das franquias, assim. Mas tu pode explorar elementos do universo da Marvel de diversas formas, né? A gente elogiava antes a cena da abertura, né? Que ela é visualmente bonita. Mas deu rolo porque a Disney disse que ela foi feita por inteligência artificial. Pior timing pra Disney fazer isso, né? Os roteiristas já estavam em greve por causa da inteligência artificial. Logo depois o sindicato dos atores e atrizes também entrou em greve. E o cara que tá sendo visto como o grande vilão dessa greve é o cara da Disney. A Disney vai e lança uma série em que a abertura é feita por inteligência artificial. Seguindo aqui, vamos agora falar de Mansão Mal-Assombrada. Novo filme da Disney. Nada funciona. Não é engraçado, ele não é divertido e ele não é assustador. Então tudo que ele se propõe, ele não funciona. E tá chegando aos cinemas essa semana. É um remake de outro filme da Disney. Eu achava que era algum brinquedo lá da Disney. Tipo Piratas do Caribe. Não, é sim. É baseado num brinquedo também. E também remake de um filme com o Ed Murphy, né? Isso. O Márcio viu esse filme do Ed Murphy, né? Vi. Essa mansão tá mal-assombrada e elas chamam o personagem do Owen Wilson. Que por sua vez chama o Lakeith Stanfield. Porque ele é astrofísico. E aí ele criou uma lente de fotografia que identifica fantasmas. E não sei porque isso espantaria fantasmas. O sentido passou longe. E daí eu acho que é um pouco de tu botar vários astros meio que consagrados. Tu tem que dar tempo de tela pra todo mundo. O pontinho, né? Quanto dá pra todo mundo. Tipo, a história principal meio que se perde, assim. Sendo que o cara principal da história não é nenhum dos famosos, né? E o cara tá completamente fora do tom, né? Porque o cara tá num drama o filme inteiro. E ao mesmo tempo tu não entende. Porque a mulher dele morreu, né? A mulher dele morre. Daí tá sofrendo porque a mulher dele morreu. Mas tu não teve muito contato com a mulher dele. Ou os caras não pensaram qual era o tom desse filme. Ou eles não conseguiram achar. Porque o público infantil não vai ver esse filme. E pro público adulto, não tem nada que sustente ele. Porque ele é um suspense que não tem suspense. É uma comédia que se ele tem uma ou duas piadas, tem muito. Eu acho até curioso que, olhando o trailer, tem uma piada do Owen Wilson. Que eu até não acho tão ruim. Que ele pega uma faca lá e alguém diz pra ele... Mas o que tu vai fazer? Eu vou matar eles. Mas são fantasmas. Mas eu vou deixar eles mais mortos ainda. O sentido passou longe. Acho que o roteiro parece ser feito por inteligência artificial, assim, sabe? Jogaram lá... Ah, recria esse filme aí. Enfim, a gente então vai ficando por aqui. E até semana que vem. Um abraço. Tchau.